E eu falei agora, a tal da tornozeleira eletrônica precisa mesmo, eu acho, de uma investigação séria. Porque o que tem de camarada, com aquela coisa no pé, que tá aprontando por aí, sem o negócio apitar lá, é coisa de outro mundo. Veja só. Ele está usando uma tornozeleira eletrônica e cumpria a pena no sistema semiaberto por furto. Deveria estar em casa ou então trabalhando. Mas foi pego furtando uma panela de pressão dentro de uma loja, no centro de Londrina. Cabo Claudinei, o André deveria estar cumprindo pena aí no regime semiaberto, poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, mas infelizmente foi pego furtando e aí regrede na pena. Sim, estava inclusive usando tornozeleira, informou a equipe que ela descarregou, também não se preocupou em fazer contato lá com a Vé para verificar a situação dele. E na data de hoje, adentrou ali a loja Giga, saiu de lá com a panela de pressão, onde foi seguida aí pelo gerente da loja, o qual foi detido ali na rua Pará. Ele disse para que ele furtou essa panela? Perguntado ao mesmo aí qual o motivo do furto da panela, ele só alegou que ele estava precisando de dinheiro. Não dá para entender muito bem, né, porque o sujeito, ele está respondendo pena por furto, mas recebeu benefício. Com a tornozeleira ele poderia trabalhar, poderia se colocar na sociedade, só que parece que ele não está esquentando a cabeça com isso. Não, foi conversado com o mesmo aí, ele falou que não trabalha, não está muito preocupado também com o serviço, inclusive não quer nem fazer contato com o familiar, nada, está aí perambulando pelas ruas de Londrina, cometendo um pequeno furto aí para fazer uso aí da substância. É, podia parar de roubar e pegar um cargo comissionado em alguma administração por aí, né? Não estou dizendo que todos os comissionados não fazem nada, mas eu vou falar uma coisa para você. Ah, língua maldita! Diz que a língua é o chicote do corpo!